Olá, eu sou o André Caldano e hoje eu vou fazer uma breve apresentação das iscas Pro Slider da Marini. Essas são iscas que vêm em dois tamanhos. O tamanho 115, que é esse que está aqui na minha mão, e também tem o tamanho 90, que é esse outro aqui. A cargo de comparação está aqui a diferença de tamanho entre as duas. Vou ficar com uma só na mão por enquanto. A 115 é uma isca de 11,5 cm e pesa 22 gramas. A 90 é uma isca de 9 cm, pesando 11 gramas. E essas são iscas de superfície, que podemos chamar de dois em um, porque elas fazem dois trabalhos específicos com a mesma isca. Vamos começar mostrando um dos trabalhos, que é o trabalho de zara, onde você vem no recolhimento contínuo, dando pequenos toques de ponta de vara, e a isca vem nadando num zé. Você pode trabalhar mais rápido ou mais devagar. Mais rápido vai imitar um peixe em fuga ou um peixe se alimentando, e mais devagar você tem a imitação de um peixe ferido, que é bacana para o peixe quando ele está mais manhoso também. E você tem o trabalho de estique, que pode ser feito também de duas maneiras, mais rápido ou mais devagar. Um trabalho mais devagar fica mais interessante para um peixe mais manhoso ou para o trabalho com roubalos. E o trabalho mais rápido é quando o peixe está mais ativo comendo na superfície. Agora vou falar um pouco dos pontos de destaque da isca Pro Slider. Elas vêm com garateias VMC3X, que são garateias super reforçadas e projetadas para os peixes brasileiros. Essas são iscas que possuem rátling, então também é um diferencial. Durante o trabalho, essas esteras se chocando chamam bastante também a atenção do peixe. Mas o grande diferencial da Pro Slider é que a sua boca permite a passagem de ar e água, provocando bolhas, som e vibração durante o nado. Isso acaba chamando mais a atenção do predador, pois se assemelha mais a uma presa natural. E um outro ponto interessante é que são iscas que se comportam muito bem no arremesso. Mesmo com situações de vento, existe uma facilidade no arremesso dessas iscas. E por elas virem em dois tamanhos, que é o tamanho 90 e o tamanho 115, acabam sendo iscas extremamente versáteis para a pescaria dos mais variados predadores brasileiros. Desde o Tucunaré Amarelo até o Tucunaré Açú, você pode pescar traíra, trairão, anchovas se tratando de parceis ou costeira, você pode pescar no mangue para roubá-los. Então é uma isca extremamente interessante e funcional. Espero que vocês tenham gostado, essa foi uma breve apresentação da isca Pro Slider da Marini. Até o próximo vídeo e ótimas pescarias!